Gravando de novo, vai lá que passa, vai lá, tá filmando, ó Peraí Ah, morri, não veio longe Tá na escada, Gui, se descer, você... Tá na escada, tá na escada É mate, ele tá ralfadão, mano Deve ter subido Olha as janelas, Kepassa Não, o Kepassa já viu ele, tá aqui nas cá Então, tem mais um Kepassa no B, tá com o Kepassa no B Aí em cima ele, ó Falei, ralfadão Boa Muito bem, Kepassa